Oi, eu sou a Margui, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal e se você é novo ou nova aqui, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho que eu solto o vídeo aqui todos os dias está começando mais um vlog, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia vou ir fazer compra aqui para casa, está precisando fazer uma compra, gente, está precisando de muita coisa quando eu chegar, vou mostrar organizando também, enfim, acompanha aí que o dia hoje está bem, bem corrido do jeitinho que vocês gostam, vem comigo ó gente, o nosso armário está bem vazio já, então a gente vai lá fazer compra não vou comprar óleo, que tem bastante, azeite também ainda tem, vou comprar só o essencial, arroz, macarrão a gente veio aqui no Carrefour fazer a compra olha o tamanho dessa aqui, barata ai, olha que fofo isso aqui fofinho, né? mais 80 reais olha o que eu estava falando 27 reais é está mais barato de plástico, vai dar quanto? pegar um olha que gracinha esse, né? é 8 reais mas para pôr arroz, você não dá para pôr o nome? só tem esse, graças para a gente, né? é, né? nossa, gente, aqui tem bastante opção ah, esses é vidro, ó esse já é igual ao que nós temos, de tempero nossa, essas é boas para secar a louça porque elas são de agudão, tá vendo? mas 15 reais, só uma dessa muito mais barato aqui na internet na internet é 50 kits só não tem uns, só um olha, azeite esse aqui ainda é o mais top, eu acho mais quanto? não sei quanto é esse esse também não está por fora, não mas não dá para levar mas esse não tem nenhum frito ah, tem frito aqui, ó hot roll isso aqui compensa? porque já vem cortado higienizada cadê? sadia a aurora não é boa? a sadia está boa aqui, ó nossa, mas está caro ah, não está nove e pouco, né? é, né? isso aí aqui está 18 e é grandona o calabresa todas essas esse aí nem mal pouco nossa, eu adoro isso aqui, gente muito bom isso aqui vou levar um nossa, esse daqui é top, hein? esse é bom olha, olha esse que engraçado mas fácil pegar aqui, ó 15 eu adoro o que é isso aí? dá para levar dá para dividir em quatro aí qual? qual? dois aí porque a que você comprou deu 20 e pouco esses dias tem outro aqui também pega essa de 15 tá quanto? tá raro passando a mito torrismo comida? hum comidinha pronta eu gosto disso aqui para pôr no arroz, ó como a gostei nossa, o Seara está barato pega quantos? duas caixas? dá quanto? 13 reais sabe? esse pega um tchurr qual é a diferença? tem de frango pega só o que está na promoção é esse daqui, ó aí você pega 13 reais um negócio desse as coisinhas dele ele pega aí quando eu quero pegar uma coisa ele fala ai, não está caro de 6 olha o plantio que vem de 6 então não é legal 22 que é isso? aquele pão com linguiça lá ah, eu queria comprar esse aqui sua mãe comprou aquele dia lá uma gostosa, era? não sei aí você vai tomar tudo de uma vez, né? o pão tem que pegar esse eu gostei da marca do Carrefour esse pão aqui mesmo sendo do Carrefour, gente ele é bem gostosinho rapidez é bom? você gostou, né? olha tem chocolate chocolate eu pego o tradicional aqui, ó que é pra gente que não é fit esse está de 2 que é o tradicional, não? nunca tem a numeração leite desconeçado olha o moço a quanto que está, gente era tão barato antigamente 10 reais uma latinha do real moca e tem gente que fala que é ruim depois eu vou pegar um monte pra mim o melhor é o outro, né? o melhor é esse daqui eu gosto bastante mas esse daqui como está barato e eu já usei e sei que é bom também eu vou levar gelatina sem sabor essa aqui, ó gelatina em color sem sabor pegar uma de coco e uma de chocolate ó, parece um saco da açúcar, gente meu Deus é, foi da 4,50 e esse é boa creme em prato 4,50 lembra que antigamente barato isso aqui, gente essas é muito boas que queijão nossa, eu quero essa eu nunca provei essa deve ser boa adoro negresco maraco já eu gosto de bastante de manga uva uva naranja docinha eu nem ouvi a hora que o Vitor colocou essa bolacha aqui, ó do nada vai ter que trocar de carrinho porque esse daqui ficou muito pequeno olha quanto tá o azeite nossa, um absurdo olha esse aqui é, esse é melhor gente, o tempero baiano que eu uso não é esse é de outra marca mas eu acho que não tem deixa eu ver se tem e é bom esse é bom amido de milho então, esse também mas esse é a maisena, né eu conheço se for ruim pra fazer os biscoitos pegar o miojo que não pode faltar, né gente, em casa eu gosto da turma da Mônica de tomate não tem esse aí é galinha que também é bom mas não é igual o da Mônica que nós queríamos provar tá logo na promoção esse é bom tem mais dois? dois, tá bom ó, esse molho é barato e ele é muito bom, gente os queijos ralados tá muito caro, gente cinco reais olha o tantinho ó, só escovar pra você escovar seu dente esse saco, gente é muito bom ele vem com cheirinho bem vou levar não sei deixa eu te focar o fogate pra ele desse tamanho você quer pegar? não vai meus amores a gente já acabou de chegar em casa vou mostrar pra vocês por cima as coisinhas que a gente comprou e vou arrumar junto com vocês, tá bom? a gente comprou bastante coisa é bom que durou o mês todo então eu vou arrumar as coisinhas no mercado acabei comprando uns potes também de guarda-mantimento pra facilitar porque tava me dando agonia deixar tudo bagunçado enfim, vamos arrumar ali a gente pegou dois pacotes de carne moída aí pegamos também filé de peito essas coxinhas aqui que já vem temperada pra muito prático pegamos também tulipa o Vito pegou essas iscas de frango aqui de petisco pegamos também essas tirinhas de carne aqui ó de patinho aí pegamos também essa pecinha aqui de bacon aí a gente pegou essa bandejinha de carne aqui ó que vem dois bifão de patinho e pegamos essa outra aqui também que vem dois bifão que dá pra dividir em quatro também de patinho ó aí a gente pegou hambúrguer ó de frango e de carne mas de misturinha foi essas coisas que a gente pegou ó bastante coisa como é só eu e ele isso aqui é suficiente e aí eu vou guardar essas comprinhas aqui ó que tem muita coisa pra guardar e a gente guarda tudo na geladeira do meu pai e aí e aí i can't help it i just might let it turn it to a weekend loving you terminei de arrumar um armário gente ficou assim ó lotou bastante aqui ficou os mantimentos feijão arroz açúcar massa de mandioca leite em pó macarrão aqui ficou as bolachas massa de fazer pão de queijo porque o pão de queijo em si tava muito caro então a gente comprou a massa pra fazer suco ali atrás ficou os miojos tudo organizadinho ó aqui em cima ficou os pão tem dois pacotes de pão de forma aqui o rapidez ficou aqui em cima massa de bolo polenguinha biscoitinho bolacha tudo aqui organizadinho ó é isso bem organizadinho eu comprei esses temperinhos aqui ó tempero baiano eu peguei esse daqui aí eu peguei colorau e um pouquinho de cominho gente olha que tempero legal se você quiser guardar ó dá pra lacrar muito legal gostei vaiosh vai 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 passa die e voute 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 v Eh v nenhuma voute v twe voute v ranges Gente, eu ouvi tu pegou esses galheteiros, né, que falam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente comprou pasta de dente também. Compramos esses negocinhos aqui, cheirinho, ó, pro vaso sanitário. Eu comprei esse saco que eu tava louca pra comprar. Ele é um saco de lixo perfumado, gente. Ele tem um cheirinho muito bom, sério. Aí você coloca num banheiro, na cozinha e o lixinho fica cheirosinho, sabe? Não fica aquele hordô ruim. Aí a gente comprou escova de dente, esse misterino aqui gigante. Olha o tamanho desse aqui, gente. Maior que minha mão. E compramos esse veja aqui, que muitos de vocês também falaram que é bom. Enfim, ele é ótimo. E acabei esquecendo, a gente comprou esses panos aqui também, ó, de limpeza. E o total da compra, gente, olha o tanto de coisa. Deu esse valor aqui, ó. 860, gente. Olha isso. E os produtinhos eu já arrumei, porém eu não mostrei pra vocês, ó. Aqui ficou os produtinhos de limpeza. Tem umas garrafas retornáveis aqui de coca que eu uso. Mas ficou assim, ó, porque eu vou comprar mais produto. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi muito, muito corrido. Mas, enfim, deu tudo certo. Mostrei cada detalhe pra vocês, né. Vocês ficam me cobrando. Ai, traz vídeo longo. Olha aí o tamanho do vídeo, viu, mulher? Valoriza-se. Mostrei cada comprinha, cada coisinha, com o valor de tudo. E quando chegar as outras coisinhas que eu comprei pela internet, eu mostro pra vocês, né. Porque pela internet demora, né, muito rápido. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva, que amanhã já tem vídeo novo aqui, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!